E aí pessoal do YouTube, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo, bem-vindo ao Emulatron Channel E antes de começar eu já peço que vocês assentem o dedo no like e se inscrevam no canal E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do Ryuji NX Graças a essa PR aqui com o GDK-Shan que implementou no Ramon Master Agora o joguinho do Cave Story aqui dá quase 30 FPS, ele não fica travado aos 30 Mas fica sempre mantendo na casa dos 30 quadros aí Tanto na hora que você entra no jogo e quando você tá na parte do menu também Ficou muito rápido mesmo, a velocidade do Cave Story agora tá muito top mesmo E eu vou tá deixando o link aí dessa comunite aí que saiu do GitHub aqui pra vocês aqui E também vou tá deixando o link aqui do GitHub aqui, da PR aqui que foi lançado também Pelo GDK-Shan aqui que ele teve implementando ela Ele implementou várias coisas aqui, o cachê do Vertex, inicial, implementação de textura e cache Ele implementou várias coisas aí, deu um grande avanço aí no Cave Story aí Eu vou tá deixando o link aí pra vocês aí E eu peço também que vocês acessem nosso servidor do Discord aí O servidor do Discord vai tá na descrição também aí já Pra vocês aí E nosso Patreon também vai tá na descrição aí pra vocês aí Se vocês quiserem nos ajudar no Patreon lá E eu tô com o Cave Story aqui já aberto Como vocês podem notar aí, fica sempre mantendo na casa de... Na casa de 24, sempre quase beirando os 30 quadros Aí como vocês podem ver, ó Tá muito top mesmo o progresso do Rio GNX aí, ó Que no meu caso aqui E ao meu ver, é o melhor emulador de Nintendo Switch aí que tá tendo no momento é ele É um emulador que tem menos de 6 meses aí Que tá em desenvolvimento aí E já tá mostrando aí que tá... Já tá mostrando aí que tá com tudo aí, ó Que veio pra dominar geral Aí como vocês podem ver, ó É, tem hora que vai dar umas piscadinhas aí É... Essas piscadinhas aí Mas isso aí não atrapalha em nada Então o que que importa aí é que o jogo tá bastante rápido aí, ó Como vocês podem notar, ó É... Esse Cave Story aqui, ó Ele é um jogo excelente, ó Eu já joguei ele no 3DS já no Citra Eu tive quase pra zerar ele no Citra Só que eu não consegui zerar ele, eu não terminei Infelizmente Eu não terminei, eu não zerei ele Mas como vocês podem ver aí Agora vocês podem jogar o Cave Story aí de boa Como vocês podem ver, ó Tá tranquilo agora, pessoal É... Tá muito foda mesmo o progresso do... Do Rio GNX aí, ó Eu tô vendo aí que os caras tão trabalhando duro aí mesmo Aí como vocês podem ver, ó 29, 30 Tá sempre mantendo perto da casa dos 30 quadros por segunda Aí como vocês podem ver, deu 30 quadros aí, ó É... É um avanço enorme mesmo, pessoal, ó É... É uma coisa impressionante aí de se ver aí, ó É... E eu vou ficando por aqui, pessoal, ó Eu peço aí que vocês assinem o canal aí, ó Deixem um joinha aí, ó Se vocês gostarem aí, ó Do vídeo, ó É... E assim que sair a... 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 A build do Rio GNX aí Que tá rodando o Splatoon aí Igual eu fiz o vídeo aí Eu vou tá trazendo aí no canal também Eu vou ficando por aqui, ó Não se esqueçam de ativar as notificações aí, ó E deixar o like e... E compartilhar aí com todo mundo também, ó E eu vou ficando por aqui, ó Até a próxima Uma boa noite aí pra todos, ó E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau